Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e você começa destacando o que nesta sexta-feira. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começo falando sobre um acidente no final da tarde de ontem, já no comecinho da noite, do lado paulista, ali na alça de acesso pra ponte sobre o rio Paraná. Uma carreta que transportava aproximadamente 55 mil litros de óleo diesel, não conseguiu frenar no final da rodovia SP310, a Marechal Rondon, acabou subindo na rotatória e tombando. Uma motorista, uma carreteira que estava vindo para Três Lagoas, acabou passando e registrando as imagens da carreta tombada e o óleo diesel derramando ali, colocando em risco a vida do motorista que felizmente conseguiu sair a tempo do local. O Corpo de Bombeiros de Andradina, a rede de saúde da Via Rondon, que é a empresa que administra a SP310, foram chamados e compareceram no local. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas não foi solicitado para comparecer e dar apoio aos militares de Andradina. Foi necessário a alocação de um caminhão-tanque para fazer o trabalho de remoção do óleo combustível do caminhão tombado para o outro caminhão. Depois, uma limpeza, uma desinfecção no tanque do veículo para evitar que gases tóxicos explodissem na hora do destombamento do veículo, foi um trabalho que durou um período longo de tempo ali naquela rotatória que interliga a rodovia Marechal Rondon com a BR-262. O motorista teve algumas escoriações por conta do tombamento ali, ele estava usando cinto de segurança, foi levado para Andradina, onde passou por exames médicos, mas depois recebeu alta porque não tinha nenhuma gravidade, felizmente não tinha nenhuma gravidade. Ele recebeu ali atendimento de funcionários de um posto de combustível até a chegada da ambulância da Via Rondon que levou ele até o hospital de Andradina. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar das novinhas. Ontem foi o dia delas dominarem o cenário policial e receberem aí, não uma aliança, mais a pulseira de prata, irem parar lá na DEPAC para conversar com o delegado plantonista que meteu a caneta sem dó e foram parar no presídio feminino por conta de ligações com o crime organizado e também ações criminosas, delituosas na noite de ontem. Obrigada, Ana.